Tá tudo bem por aí? Então tá, mais uma vez juntos no Olha Quem Está Falando e hoje um papo internacional, senhoras e senhores. Uma voz sensacional, um cara que tem uma história belíssima e muito companheiro, né? Aquele cara que você sabe que pode contar sempre e que é uma fera no rádio, uma história que não pode faltar aqui no Olha Quem Está Falando. Hoje, senhoras e senhores, eu tenho a alegria e a honra de receber Vitor Júnior aqui no Olha Quem Está Falando. Vitor, tudo bem, cara? Que bom estar com você. Tudo ótimo, cara. Esse papo já tá agendado já há uns dois ou três anos, né? Verdade. E a gente já fica sempre adiando, acontece alguma coisa, não dá e finalmente conseguimos, né? Ajustar as agendas. É verdade. Aliás, pô, eu acho isso sensacional, Vitor. Você tá nos Estados Unidos, eu tô aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e a gente tem essa ligação de tanto tempo junto, trabalho, né? E a gente, pô, tá junto, cara. A gente tá junto, não tem mais aquela coisa, vou ligar, passa pela telefonista, para a televisão, isso não faz nada, acabou, cara. Agora a gente tá aqui. Acabou isso, agora é instantâneo, né, cara? Na velocidade do rádio. É verdade, muito bom, muito bom. Ô, Vitor, então tá, você tá nos Estados Unidos, cara, e é, como é que tem essas coisas? Conta pra gente isso aí, cara, você tá onde agora? Eu vim pra cá em 2018, né? Eu saí da FM o Dia, eu saí da FM o Dia em 2018, em setembro de 2018. Em dezembro de 2018, eu vim pros Estados Unidos. Vim pra cá, vim como estudante, vim porque não consegui aprender inglês, cara, porque eu morava com os mexicanos e aprendi espanhol, né? E aprendi espanhol, sei falar espanhol, não escrevo em espanhol, não estudei a gramática, aprendi falando, né? Inglês não, inglês já estudei gramática, já sei as tensões dos verbos, né? E aí voltei pro Brasil no final de 2019, né? Fiquei um ano aqui, vim pra Jacksonville, morei em Jacksonville, produzi eventos em Jacksonville, fiz show do Alcione, fiz fundo de quintal, fiz o show do Revelação, fiz um Brazilian Day em parceria com a prefeitura de Jacksonville também e, na verdade, entrei num projeto, montei uma rádio, uma rádio brasileira, Web, em 2019, que acabou virando uma rádio mexicana. É uma rádio web brasileira que, quando eu saí, o dono vendeu pra um grupo mexicano e virou uma rádio mexicana, uma rádio web mexicana e existe até hoje, né? Mas é uma rádio web mexicana. E aí no final de 2019... Ô Vitor, é porque, na verdade, a história é que mais importante, né? Mas esse fato de você estar aí, claro, a gente vai chegar até aí e até tudo que aconteceu... Você vai me contando, que eu falo muito, hein, cara? Você me conta, hein? Não, não, não é o que você fala, não. Eu que comecei pelo final, né? Geralmente tem que começar do começo, que é mais legal. Aí queria saber o que foi, cara, a sua história com o rádio pra gente poder chegar aí nos Estados Unidos hoje, em 2023. Cara, o rádio sempre foi uma coisa fascinante pra mim, né? Sempre foi. Até porque eu era adolescente e todo mundo falava, pô, essa voz aí, você tem uma voz, experimenta, tenta fazer um teste numa rádio. Mas eu nunca tinha tido essa vontade, né? Mas aí eu fui visitar um amigo num estúdio de rádio e me apaixonei, cara. Me apaixonei completamente. Você tem uma ideia, tinha aquelas caixas de ovos na parede, né? Aquela coisa no estúdio, tinha umas caixas de ovos na parede. Foi em Barra Mansa. Foi em Barra Mansa, um sistema sul-fluminense de comunicação. Mas você é nascido lá em Barra Mansa? É, eu, eu, não, eu sou de Niterói, eu sou de Niterói, e aí meu pai era funcionário público, mudou pra Volta Redonda, e Barra Mansa e Volta Redonda fica ali colado, né? E Volta Redonda e Barra Mansa sempre foi um celeiro de comunicadores, né? Assim como Angra dos Reis, né? Mas tem muita gente, por exemplo, Ricardo Gama saiu de lá, tem Celso Badaue, tem o Gilson Dutra, que é a voz padrão da Jovem Pan, né? Jovem Pan News. A gente trabalhou juntos, né? É, é uma grande voz do Brasil, saiu dali também, além de outros grandes comunicadores, né? E aí, eu visitei esse meu amigo, me apaixonei por rádio. Eu trabalhava, cara, na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Eu ganhava 10 salários mínimos, tinha 19 anos. Era programador e computador, cara. E aí, quando eu fui visitar esse cara, eu fiquei tão apaixonado pelo rádio, que eu pedi demissão, meu pai ficou louco comigo, eu pedi demissão da empresa, era uma empresa pública. Para você ter uma ideia, o programador que trabalhava comigo, assim, na Baia, junto comigo, ele hoje é o presidente da companhia lá. É o presidente da empresa. Poxa, 40 anos, 30 e poucos anos atrás, né? E aí, eu ganhava 10 salários mínimos, pedi demissão, fiz um teste, passei e comecei a trabalhar na rádio pra ganhar um salário mínimo. Isso é amor mesmo. É, eu fiquei tão fascinado pelo rádio, cara, que eu fui trabalhar pra ganhar um salário mínimo. Eu ganhava 10, né? Qual o ano disso, cara? Meu pai, cara, isso aí foi em 1992, 91, 90, 89, por ali, cara, por ali, mais ou menos, né? Meu pai ficou louco, cara, meu pai ficou louco comigo. Depois, claro, eu tive, graças a Deus, eu consegui fazer uma carreira no rádio e, né? E depois, meu pai, meu pai sempre foi um grande fã meu, um grande admirador do meu trabalho, né? Mas, nessa situação, ele ficou muito chateado. Pô, como é que você larga um emprego público, né? Ganhando 10 salários mínimos pra ganhar um salário mínimo numa empresa privada, uma rádiozinha furreca? E aí, eu fui lá trabalhar no sistema sul-fluminense de comunicação. Começou tudo ali. Aí, você ficou quanto tempo lá, cara? Fiquei, não fiquei muito tempo, não, que depois eu mudei pra... Eu fui pra Nova Friburgo, acabei trabalhando na Rádio Caledônia, em Nova Friburgo, né? Aí, depois, eu voltei pra Volta... Fiquei um ano lá, voltei pra Volta Redonda, e aí eu voltei pra trabalhar nessa empresa de computadores. E aí, eu fui mais inteligente, eu consegui conciliar, né? O emprego na empresa de computadores e fazia rádio, era folgador na rádio, né? Então, consegui conciliar os dois empregos, né? Numa boa. Aí, em 94, em 94, pintou uma vaga de folgador na RPC. RPC FM, o poder da música. Trabalhei na RPC como folgador, fiquei lá um ano, um ano e pouco. Aí, a RPC... Aí, o que aconteceu? Aí, a Soninha foi pra Rádio Cidade. A Soninha saiu da RPC, foi pra Rádio Cidade e me chamou. Agora não, agora não é mais como folgador, não. Você quer vir como locutor? Aí, eu fui como locutor da Rádio Cidade. Eu, Rodis, eu, Rodis, Van Damme, tinha uma galera, né? Uma galera. Depois da Rádio Cidade... O período que você ficou na RPC foi qual, cara? Só pra situar... Eu fiquei na RPC. Eu fiquei na RPC de 94 até 96. Ah, tá. Então, você pegou... Você chegou a fazer o... Tinha o Malboro na RPC, né? Eu fiz programa com o Malboro. Eu fiz programa com o saudoso Marcelinho. Marcelinho Cabral. Trabalhei com o Paulo Beto. Trabalhei com o Ricardo Gama. Aí, trabalhei com o PH. Trabalhei com a Glaucia. Eu perguntei, porque tem uma... A RPC, na verdade, ela tem uma importância nesse... Nos anos 90 ali. E foi um boom que deu. Foi sensacional. E logo depois, logo depois, não. Mais na frente, ela virou FM... O canal virou FM o dia, que foi o outro canhão, né, cara? Sim, a gente não pode esquecer que a RPC era o último lugar no Ibope com a Xuxa fazendo programa, né? Você lembra disso ou não? Lembro. Aí a Soninha entrou na RPC e trouxe aquela programação de funk com pagode. O pagode estava começando. Eu fazia um programa. Eu era folgador. E só nos fins de semana, sábado e domingo, tinha um programinha de uma hora de pagode. Aí tocava Morenos, tocava Exalta Samba. Tocava aquela galera que estava começando. Só para contrariar, né? Só para contrariar, né? Todo mundo começando. Todo mundo começando, né? Só no fim de semana. A Soninha que trouxe esse programa de pagode. Só tinha no fim de semana. E aí... Mas a rádio não era de pagode, né? Não, a rádio era uma rádio de funk. Só tinha esse programa no fim de semana, só. Era uma rádio de funk, uma rádio popular, né? De funk. E foi no ano 2000, isso foi em 94, 95. No ano 2000, é que o João introduziu o pagode na FM o dia, que era a mesma frequência. Era a RPC, né? Depois a RPC perdeu meio que o rumo, né? Tocou... Perdeu o rumo, né? Ficou uma rádio jovem, mas tocando coisas que não tinham identidade. Muita identidade com o jovem carioca, né? E aí entrou o João e transformou a RPC na FM o dia. E aí sim, veio uma programação com... Tocando pagode todo o tempo. Só pagode, não. Uma programação somente de pagode. Só com música nacional, né? O João é o tu, né? O Eduardo Andres. O Eduardo Andres, que na verdade foi o grande mentor, né? O João foi o cara que executou tudo. Que é um grande conhecedor de pagode e samba, né, João? Sim, com certeza. Mas toda essa ideia, toda essa ideia partiu do Eduardo Andres, né? Eu na FM o dia ainda, no finalzinho de 98, que é no finalzinho de 98, antes dele montar a FM o dia, o Eduardo Andres era o gerentão do sistema Cidade, né? Da Rádio Cidade, JB, né? E o Eduardo Andres me chamou na sala e falou assim, ó, eu tô com um projeto, aquele jeito dele, ó, tô com um projeto aí, queria colocar você lá, não sei o quê. Eu falei, não, então deixa eu ficar aqui na Rádio Cidade mesmo. Eu fiquei na Rádio Cidade. Mas ele chegou a mencionar comigo esse projeto e chegou a me convidar pra participar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui na Rádio Cidade mesmo, que eu tava com a Soninha, né? E como eu tava ancorado na Soninha, a Soninha não ia. Eu falei, deixa eu ficar aqui com a Soninha, que é a Soninha que me trouxe pra cá. Eu fiquei com a Soninha. Na verdade, teve um esquema lá, né? Que na época ficou duas frequências na FM o dia, lembra? Era 90,3, que era da FM o dia, e 100,5, que era da FM o dia. É que a 90, a 90.3 era a Nova Brasil, né? Você lembra disso? A 90.3 era a Nova Brasil, a FM. Não, 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 a confusão que eu trabalhei lá. Na verdade, 90.3 começou com a Opus. Ah, Opus 90. É, Opus 90, e depois virou a MPB, na verdade era a Nova FM, em 98. Isso, é isso mesmo. E depois virou a MPB FM. Você trabalhou lá, pô, você trabalhou lá. É verdade. Foi lá que a gente se conheceu, na verdade. Era um estúdio colado com outro, a FM o dia e a MPB FM. Isso, isso, isso. Que depois virou Nova MPB, Nova, virou um monte de coisa. É, até virar a MPB FM, definitivamente, né? Que ficou um tempo e depois acabou também. Não, mas aí você foi, como é que você foi parar lá na FM o dia? Não, na FM o dia foi uma loucura, porque o João montou a equipe dele, né? Que foi o grande boom da FM o dia, em 98. A 98 FM brigava com a FM o dia, né? A 98 era líder, muitos anos na audiência. E foi justamente em 1998 que a 98 FM perdeu a liderança para a FM o dia. A FM o dia fez um show, a FM o dia fez um show na Enseada de Botafogo que parou o Rio de Janeiro, né? Só com o pagode, só com o pagode. Parou, por conta daquele show da FM o dia, que hoje em dia é proibido ter grandes shows, grandes eventos na Enseada de Botafogo, né? Porque foi o caos no Rio de Janeiro, foi o caos, né? Mais, quase um milhão de pessoas circulando ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, parou o Rio de Janeiro inteiro, foi um grande caos. E foi ali naquele momento que a 98 perdeu a liderança para a FM o dia, justamente em 1998, no ano da rádio. E aí foi um grande sucesso, eu nessa época, em 98, eu estava na FM, na Rádio Cidade, e era o mesmo grupo, né? Porque na verdade o grupo, o grupo Cidade, que assumiu a FM o dia, né? Era o Mário Reis como o gerente, né? O gerentão, né? E ele ficava ali, Rádio Cidade, FM o dia, né? E aí quando foi em 99, já virando para 2000, o João pegou todo mundo e levou para a Radiomania, e montou a Radiomania. Meu irmão, o João fez o seguinte, o João tirou desde o porteiro até a dona do cafezinho. Os locutores, os produtores, tirou todo mundo e montou a Radiomania. E a rádio FM o dia não tinha ninguém, não tinha produtor, não tinha locutor, não tinha nada, não tinha ninguém, tinha saído todo mundo para a Mania. Eu, na Rádio Cidade, para você ter uma ideia, eu encerrei na sexta-feira, folguei, comecei na segunda, na FM o dia. Sensacional, pô. Entendeu? Foi assim, toca de caixa, né? Toca de caixa. Quer vir, vamos, vem, vem, vem. Aí tivemos aquela conversa, né? Teve um pequeno aumento simbólico no salário, né? Até porque era o mesmo grupo, né? E aí eu saí na sexta-feira da Rádio Cidade e comecei a segunda-feira na FM o dia. Eu fazia um programa na FM o dia de cinco da tarde às oito da noite. Eu fazia um programa, o Rebola, né? Que era com o Julinho DJ, com o DJ Tubarão. Sim. Depois entrou o Malboro também. Aí voltou o Vinicius, né? E aí já era a FM o dia que é hoje, né? Uhum, é. Eu fui pra lá nessa época, rapaz. Eu tava na MPB e o Marcos Soares era o voz padrão da FM o dia. Justamente. E o Marcos Soares foi com a minha também. Foi junto com o João e aí o Renan falou, pô, vamos lá, faz um teste lá. E achou que a minha voz até era parecida, assim, com a do Marcos. Isso mesmo, isso mesmo. É verdade. E aí ele voltou lá, comecei a fazer. Eu lembro que eu falava, no comando, Vitor Júnior. Isso aí, isso aí. Isso aí. E você ficou um bom tempo lá na FM o dia com a gente. Fiquei oito anos, cara. Depois que dividiu, depois que o Soares morreu, aí dividiram as rádios. Eu fui lá pra Bandeirantes. Aí foi quando eu saí da FM o dia. E quando você saiu, entrou o Silvio Vasconcelos, como voz padrão da rádio. E tá até hoje, o grande Silvio. Teve um período ali que o Tino Júnior chegou a fazer alguns dias de voz padrão, um mês. É, chegou a fazer, mas ele como era também locumunicador, locutor da rádio, acho que a direção achou melhor encontrar uma voz. E encontraram uma voz perfeita. Que a voz do Silvio encaixou perfeitamente. O Silvio é a voz padrão da rádio até hoje. Que era a voz padrão da rádio cidade, inclusive. O Silvio e o Silvio. Era a voz padrão da rádio cidade. É, o grande Silvio. Eu sou fã em todos os sentidos. O Silvio é sensacional. Bom, mas aí você ficou lá direto, então. Eu lembro que você fez um programa à noite que também arrebentou. Eu entrei na FM o Dia em 2000 e saí da FM o Dia em 2002. Olha só, que história louca. Eu saí da FM o Dia em 2002. E aí eu fiquei um tempo... Aí fui para a Mania. Fiquei meses na Rádio Mania. Fiquei alguns meses. E depois fui para a Jovem Pan. Aí foi na Jovem Pan, realmente, que as coisas aconteceram. Na Jovem Pan, eu resolvi fazer uma faculdade de comunicação. Aí me formei. E aí na Jovem Pan, me convidaram para ser repórter aéreo da Jovem Pan. E aí eu fui o Homem Pássaro da Jovem Pan e fazer o repórter aéreo também da Paradiso FM. Então, tinha aquele grito do Homem Pássaro na Jovem Pan, aquelas histórias loucas. Falava do trânsito. E fazia um programa à noite que tinha muita audiência, que era o de papo no ar. Comecei a fazer o de papo no ar na Jovem Pan. E aí tinha... Me colocaram uma estagiária no estúdio comigo, que era a Viviane Tenório. A Viviane Tenório era a estagiária do programa. E aí eu, conversando com o ouvinte, tinha que ter alguém para trocar uma bola. E eu comecei a botar a Viviane Tenório, que era a estagiária, no microfone. E foi assim que surgiu a Viviane Tenório. Quem é? Tudo bem, Eduarda? Não vou poder falar muito agora, não. Não, é o Vitor que está falando. Eu preciso te dar uma notícia, Eduarda. Eu preciso te dar uma notícia. Eu? Eduarda, peraí, está rolando um... O que você está fazendo, Eduarda? Desculpa a pergunta. É... com você, que está rolando um clima ofegante aí. Pois é. Tem. Quem está aí com você? Um amigo eu. Um amigo seu? Fica por acaso. Você quer terminar? A gente espera na linha. Você quer terminar? Não, antes de ela terminar, eu preciso fazer uma pergunta. Você ou não? Vai ter um prazer. Você não tem namorado? Oh? Você tem namorado? Não. Ah, não. Você não tem mais namorado, é isso? E o Eduardo? O Eduardo não, o Marcelo. E o Marcelo? Quem é o Marcelo? Não é o seu namorado? Hein? Peraí, o Marcelo, então é... Ah, então tudo vai ficar mais fácil para a gente fazer. O Marcelo, além de viado, é corno. Ele é. Vamos mostrar para ela. Olha só, ô Eduarda. Eu amo isso. A parada é a seguinte, você está ao vivo na Jovem Pan. É isso, você está ao vivo na Jovem Pan. E quem está falando aqui é Vivi e o Vitor Júnior. Oi. Oi. E nós te ligamos para te dar uma notícia. Tá. Mas nós pensamos que... Tua pergunta, você está pelada? Não, eu posso estar desconvido. Olha só, nós pensamos que fosse ser difícil de falar isso, mas pelo visto vai ser muito fácil. É, mas isso é fácil. Não, não está sendo nada fácil, eu namoro com ele há dois anos. Há dois anos? Mas com quem que você está aí brincando de... Pique e pega. Tapa na peteca. Ué, mas isso não quer dizer nada, Léo. Ah, não quer dizer nada. Lógico, é tesão, né? É só sexo, é só sexo. Então, você tiraram isso? Você namora o Marcelo há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Fica aí se você distraísse, se fosse o contrário. O que que... O melhor, ao contrário. Se fosse ao contrário. Eu queria conversar com ele, mas eu queria conversar com ele. Pois é, eu tenho... Eu quero ser curto e grosso. Eu também quero. Eu quero ser curto e grosso. Não, olha só. Eu quero ser curto e grosso. Peraí, a gente está falando... Está falando isso, mas o que a gente vai te falar é sério. É sério, hein? Eduarda. Eduarda. O Marcelo. Hum. O Marcelo é... O Marcelo é gay. O Marcelo é gay. Como se não bastasse, pode contar a pior parte? É, a pior parte. A pior parte? A pior parte? A pior parte é que você tem um irmão, né? Que também, também é gay. Não, 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 não. Seu irmão é gay. Eu não sei. É, mas o que que tem? O seu irmão é gay. O seu irmão é gay. Eu acho que tem um irmão. Eu acho que você deveria prestar mais atenção. O Marcelo está te traindo com o seu irmão. Não, ele não está traindo. Ele não está traindo. E aí o programa foi um grande sucesso à noite. E isso foi quando? Isso foi em 93. Em 93. E aí, nessa época... Também aconteceu uma outra revolução. O Emílio Surita era o locutor do Caldeirão do Huck. Na TV Globo. O Emílio Surita e o Bola eram os locutores do Caldeirão do Huck. Eles trabalhavam no Caldeirão. E foi justamente nessa época, acho que 93, 94, que o Emílio saiu da Globo, do Caldeirão do Huck, e montaram o Pânico na TV, na Rede TV. E eu já era o repórter aéreo da Jovem Pan, e o Luciano Huck, a gente pegava ele, usava o mesmo helicóptero, pegava ele de um aeroporto, levava ele para um ponto, etc. Aí o Luciano Huck chegou para mim e falou assim, porra, eu estou sem locutor lá no meu programa, cara. Você não quer ser o locutor do Caldeirão do Huck, não? Aí eu falei, porra, claro que eu quero, é lógico. Aí eu fui para o Caldeirão do Huck, né? Fiquei lá, eu fiquei quase 15 anos. Está no ar o Caldeirão do Huck. Boa tarde, Luciano. E era muito engraçado, cara, porque eu fazia a reportagem aérea, né? E aí na Jovem Pan, na Rádio Jovem, né? Ó, o motorista que está atravessando a ponte Riniterói agora, não sei o quê, papapá, papapá, aí pum, aí parava, aí fazia, para Paradiso. O motorista que trafega agora pela ponte Rio-Niterói. Sensacional. Era muito engraçado, cara. Era um estilo diferente, pô, isso aí, pô, não é para qualquer um não, hein, cara? A gente vibrava, cara, a gente vibrava. E na Jovem Pan era um homem pássaro, tinha grito do homem pássaro, e eu entrava, né? Tinha uma história do elefante, cara, que eu já contei milhões de vezes, né, sobrevoando o Jardim Zoológico, eu tinha ido uma semana antes com a minha esposa, da época, e com o meu filho, e a gente reparou que o elefante estava magro, né, cara? O elefante estava muito magro, né? E eu não tinha muito assunto, porque eu estava... O Alexandre Amorim, que era o diretor artístico da rádio, o Amorim falou assim, não, você que vai ser o repórter aéreo, se vira aí, meu amigo. Comprou um guia quatro rodas, me deu um Startac, lembra daquele telefone Startac? É, claro que eu lembro. Eu passava o flash com o Startac, com o telefone, cara, do helicóptero, olha que coisa de louco, né? É o Brasil, né, cara? O Brasil é sensacional, né? Depois que eles instalaram o rádio, o comunicador, né? Mas os primeiros meses, eu passava o flash com o celular do helicóptero. Você tem noção ou não? Com a Motorola, né? Com a Motorola, cara. E eu olhei cheio do Amorim e falava assim, ô, filho crescido, vai lá, se vira, vai lá, aprende lá. Mas, Amorim, eu nunca fui repórter aéreo, cara. Não, quero saber, meu amigo, se vira. Está aqui o guia quatro rodas, está aqui o guia quatro rodas, um telefone e vai, vamos embora, vamos trabalhar. Ok. E eu não tinha muito assunto, né, cara? Porque eu não conhecia o Rio de Janeiro. Eu pegava o guia quatro rodas, ficava mirando assim, né? Entender a rua, lado alto, e falava assim, deve ser aqui. E aí eu ficava inventando histórias, né? Estamos sobrevoando aqui o Jardim Zoológico. E eu vou dizer, já, já eu vou falar do trânsito ali da Rádio A Oeste, mas antes eu vou falar o seguinte, o elefante está muito magro. O César Maia, o César Maia era o prefeito da cidade, o César Maia não está dando comida para esse elefante, o elefante está muito magro, meu amigo. E aí foi, né? Estamos recebendo doações de amendoim e paçoca no estúdio da rádio. Pode mandar que a gente vai trazer para o elefante aqui. Cara, você não está entendendo. Quando eu pousei o helicóptero, o Amorim me ligou. O que está acontecendo? O que você fez, cara? Que o César Maia está ensandecido, ligou aqui para a rádio, ele está louco, ele está querendo te matar. O César Maia era o prefeito do Rio de Janeiro na época. E foi ali naquele momento que eles entenderam o poder do rádio. E o César Maia, louco, e os caras quando encontraram comigo, o Amorim também querendo me matar, mas os donos da rádio não, eles vibrando, achando aquilo o máximo, né? E aí, falaram assim, meu irmão, fala o que você quiser aí, deixava eu falar as minhas bobagens lá, né? E aí foi justamente nessa época que a gente montou o De Papo no Ar, que eu falava um monte de bobagem à noite. O programa era de 10h à meia-noite. Não, minto, o programa era de meia-noite, de meia-noite às duas. Meia-noite às duas. E a gente falava, eu e Viviane Tanor, a gente falava um monte de bobagem ali, né? Tem várias histórias, cara. Tem várias histórias. Ah, sensacional. Foi em 97, em 1997, eu recebi um convite para voltar para a FM o Dia. E aí eu, como o Luciano Huck tinha me colocado na Globo, tinha me levado para o programa, e ele também era sócio da Jovem Pan, eu liguei para ele e falei assim, olha, eu recebi um convite para voltar para a FM o Dia, mas eu quero continuar no caldeirão do Huck, porra. Quero continuar na Globo, né? Não vai me tirar da Globo, né, meu amigo? Aí ele falou assim, não, não, vai fundo, vai lá, vai para a FM o Dia, você continua no caldeirão do Huck sem problemas. Aí ele autorizou, eu voltei para a FM o Dia em 1997. 97 em julho. Eu saí da FM o Dia em 2018. Ah, muito tempo. Fiquei. Aí sim foi um grande período, né? Mas você já foi direto para a noite, quando você veio para a FM o Dia? Na FM o Dia eu fui direto para a noite, por quê? Porque tinha o programa do Tino Júnior na FM o Dia. Ah, é louco. Eu entrei justamente no horário do Tino Júnior, entendeu? Eu entrei justamente no horário do Tino, porque o Tino saiu da FM o Dia, e acho que ele foi fazer a televisão. Ele foi para 98, né? Justamente, ele foi para 98. O Tino Júnior foi para 98. E eu entrei justamente no horário do Tino Júnior. Ah. Não? Eu lembro. Mas você tinha personagens também lá, não tinha? Não, na verdade, o programa, o personagem era o ouvinte. Aconteceu, por exemplo, envolvendo o Tino Júnior, aconteceu um caso hilário, o programa era na Jovem Pan, era uma rádio jovem que falava para o jovem da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Uma rádio jovem, qualificada, vamos dizer assim, né? Nos termos técnicos, né? E a gente falava para a galera da Zona Sul do Rio de Janeiro. Só que o programa que eu fazia era um programa jovem, mas muito popular, né? Muito popular. E aí, num dia, num belo dia, entrou uma menina da Baixada Fluminense e falou que queria ir num show de pagode. Eu, ao vivo, eu liguei para o Tino Júnior na FM o dia, botei o Tino Júnior ao vivo na Jovem Pan, né? E falei, coloquei a ouvinte também, ao vivo, e a ouvinte conversando contínua, eu falei assim, olha, aqui a gente tem show para o Foo Fighters, né? Na época. Você quer ir no show da Alexandre Pires. Então, eu estou te apresentando aqui o Tino Júnior, que é o cara que vai botar você no show da Alexandre Pires. E a menina ganhou o ingresso, cara. Isso não deu problema, não, cara? Não, cara, era tão loucura. O Tino Júnior fazia as loucuras dele na FM o dia, eu fazia as minhas loucuras na Jovem Pan. E eu botei o Tino ao vivo na FM o dia, e eu não entrei ao vivo na FM o dia, entendeu? O Tino entrou ao vivo na Jovem Pan. Entendi, entendi. Eu botei o Tino ao vivo na Jovem Pan. E aí, apresentei ao ouvinte para o Tino Júnior, e o Tino Júnior deu o ingresso para a menina. É o sacerdão. Na programação da Jovem Pan. Imagina quem estava ouvindo, não entendeu, foi a nada, né? Ah, não entendeu nada. Muito bom, muito bom. Tem várias coisas. Mas aí, esse período todo, isso na Jovem Pan, né? Mas aí, depois na FM o dia, também foi um programa mais ou menos assim. Na Jovem, aí a gente começou na FM o dia. A gente começou na FM o dia em 90 e... Aí, em 97, eu fui para a FM o dia. Em 98, mudou a direção da FM o dia. E aí, eu cheguei para essa nova direção e falei assim, eu quero trazer a Viviane Tenório. Porque a Viviane Tenório não foi comigo para a FM o dia nessa época. Eu fiquei um ano sozinho lá. Eu falei, quero trazer a Viviane Tenório. Porque eu quero fazer o programa que eu fazia na Jovem Pan. É a mesma coisa, né? Que era a Viviane Tenório. A gente já estava entrosado. E aí, me autorizaram e levaram a Viviane Tenório para a FM o dia. E a gente começou a fazer o FM o dia online. Começamos a FM o dia online. E isso em 98. Então, ficamos 10 anos fazendo a FM o dia online. Só que o FM o dia online também teve dois momentos. Bons momentos, né? Começamos de 8h à meia-noite na FM o dia. E depois, explodindo na audiência mesmo, a rádio resolveu nos colocar de manhã e a gente começou a fazer um morning show, o FM de online, de 8h ao meio-dia. E a gente conseguiu atingir a meta de 500 mil ouvintes por minuto no Ibope, né? De manhã tinha muita audiência. A gente brigava com o padre Marcelo Rossi. Brigava no bom sentido. Na 98. Era o padre na 98 e a gente na FM o dia. A Tupi também tinha muita audiência. Então, a gente ficava ali e em alguns momentos a gente passava. Então, ficava uma briga, né? 98 passando. A 98 depois não conseguiu mais. Sim, entendi. É que você falou 98, mas é depois dos anos 2000 isso, né? Ah, sim. Depois dos anos 2000. Entendi. Não, tão tranquilo. Aí ficou na FM o dia e até agora... Eu tive dois momentos na FM o dia. Entrei na FM o dia em 2000, saí em 2002 e voltei para a FM o dia em 97 e saí em 2018. Isso. Entendeu? Só que, assim, muita gente esquece que eu saí, entendeu? Acha, considera que eu entrei em 2000 e saí em 2018. Fiquei 20 anos na rádio, né? Só que em 2016, 2017, veio aquela crise no Rio de Janeiro, né? Aquela crise violenta e eu quebrei. Não consegui manter o negócio, né? Eu quebrei. E aí fiquei muito desanimado. E aí, cara, meu desânimo tomou conta mesmo, né? E eu vim para cá em dezembro de 2018, né? Voltei para o Brasil, né? Foi muito bom ter voltado porque começou... Eu voltei pouco antes de começar a pandemia. Eu voltei em dezembro de 2019 e a pandemia... E aí voltei para o Brasil, fiz um teste na Band FM em São Paulo, né? Fiz um teste na Transamérica de São Paulo. Eu não queria mais voltar para o Rio de Janeiro, eu queria ir para São Paulo, né? Morei um tempinho em São Paulo com a minha irmã lá. E aí, logo em seguida, começou a pandemia. Começou a pandemia e ninguém mais entrava em empresa nenhuma, né? Aí parou tudo, né? Começou a pandemia, acho que em fevereiro, em março de... Dezenove. De 2020, né? Fevereiro de 2020. O carnaval, é isso mesmo, né? Fevereiro de 2020. Começou a pandemia, né? E aí parou tudo. E aí, cara, meu pai chegou para mim e falou assim, olha, faz o seguinte, não trabalha não. Fica aí, esse período de pandemia, você fica aqui em casa comigo. Eu estava desempregado. Meu pai chegou e falou assim, você fica aqui em casa comigo e estuda inglês. Que eu, na verdade, eu tinha vindo em 2018 para estudar inglês e não conseguia aprender inglês. Eu aprendi espanhol. E aí meu pai chegou e falou assim, não, fica em casa, aproveita a pandemia e estuda inglês. E aí, cara, aí eu caí matando do inglês, né? O meu pai precisou colocar um marca passo. Então ele se internou para colocar um marca passo no hospital. Uma cirurgia de dois dias, né? E justamente nesses dois dias, meu pai pegou covid no hospital e acabou falecendo. Então foi muito bom eu ter regressado para o Brasil, porque eu consegui viver. Eu passei um ano inteiro com meu pai, tomando café da manhã, conversando e estreitando ainda mais a minha amizade com meu pai. Meu pai foi um grande amigo que eu tive na minha vida. E aí foi maravilhoso esse meu retorno para o Brasil porque eu consegui estreitar essa amizade com minha mãe e com meu pai, que eu morava com eles, né? Imagina, um cara com 50 anos sendo bancado pelos pais. Eu estava na casa dos meus pais, meu pai falou assim, não, você não precisa trabalhar, cara. Começou a pandemia, relaxa, eu te banco. Fica aqui que eu te banco. E eu fiquei na casa dos meus pais um ano e meio sem trabalhar, bancado pelos meus pais. E aí o meu pai chegou para mim um belo dia e falou assim, olha só, você está fazendo curso de inglês? Eu quero que você... Eu tenho uma vontade, eu queria que você fizesse essa minha vontade. Eu falei, o que é, pai? Eu quero que você volte para os Estados Unidos e não volte mais para o Brasil. Meu pai falou isso comigo. Porque eu já tinha vindo em 2018, tinha montado uma rádio aqui. Lembra que eu falei que eu montei uma rádio para os mexicanos? E meu pai queria que eu viesse para cá e que eu pegasse esse meu lado empreendedor e seguisse minha vida aqui. Eu já tinha tido uma carreira no Brasil. Eu cheguei no Brasil, eu graças a Deus, eu consegui fazer uma carreira como comunicador no Brasil, na FM o Dia. Muitos anos de FM o Dia, muitos anos de TV Globo. Você sabe disso, que é difícil, é difícil você fazer uma história aí no Brasil. Você é um cara que você tem uma história, você tem uma estrada longa, você tem uma estrada longa, trabalhou em grandes rádios, você também, dublador também, você também não é dublador? Não, dublador não. Dublador não só. Você como locutor, como voz padrão de rádio, você tem uma carreira lindíssima aí no Brasil. E eu cheguei, e eu cheguei num momento que eu falei assim, eu fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, falei assim, não, não quero recomeçar, eu quero recomeçar em outro lugar. E eu decidi recomeçar aqui. Entendeu? Então eu vim para cá e aí tinha aprendido, hoje eu consigo me comunicar em inglês, consigo falar, já falo inglês, falo espanhol. Então eu montei uma empresa aqui, hoje a Spot Brasil Radio é uma empresa legalizada aqui nos Estados Unidos, a minha empresa está legalizada em Tampa, mas eu moro em Orlando. A minha situação hoje também, eu não sou mais um cidadão irregular, com a situação irregular aqui nos Estados Unidos, eu já tenho a minha situação legal. Uma rádio online aqui é viável. Então a gente começou há quase seis meses atrás, sem nenhum ouvinte, hoje nós já falamos para 10 mil brasileiros aqui nos Estados Unidos. É uma rádio feita por brasileiros que mora nos Estados Unidos. Então hoje, 70 e poucos por cento da nossa audiência está aqui nos Estados Unidos, eu tenho uns 18%, 15% de audiência no Brasil e o restante pulverizado aí em uns 20 países. Eu tenho muita audiência na Inglaterra, muita audiência na Alemanha, tenho muita audiência em Portugal, eu tenho muita audiência também na Irlanda, tem uma comunidade grande de brasileiros lá em Dublin, eu tenho audiência na China, no Japão e por aí vai. Então a Spot Brasil Radio agora é o meu negócio, esse é o meu negócio. Sim, que legal, cara. Silvio Vasconcelos, nosso amigo Silvio Vasconcelos é a voz padrão da rádio. Então a partir desse ano agora, começamos no meio de 2022, 2023 a gente vai seguir para o segundo passo do projeto, que é a implementação de programas. em breve você vai estar dando uma entrevista também, participando na nossa rádio, na nossa programação. Agora, e tem o ponto final desse negócio, a ideia final é a gente conseguir um canal FM em Orlando e conseguir fazer a Spot Brasil Radio FM em Orlando. Ô, Vitor, a gente fala, olha quem você está falando, sempre tem aquela, a gente está falando hoje um pouco mais de realizações, tempo de projetos e tal, mas assim, o rádio em si, cara, o rádio não perde aquela essência que é o ao vivo, né, cara. O rádio, para mim, acho que se perder isso acaba, literalmente, né, que é aquela coisa do improviso, da hora que você tem que mostrar que sabe falar ou que você não sabe que não acontece nada. E aí, microfone aberto, cara, existe, assim, alguma história que você pode contar? Ah, por favor, o microfone aberto foi esse, tem uma história, cara. Cara, eu tenho uma história, eu tenho uma história sensacional para contar, que aconteceu, na verdade, essa história teve momentos, né. Eu fazia o programa na FM o Dia com a Viviane Tenório, com o FM o Dia Online, à noite, né, e o personagem era o ouvinte, o ouvinte era o grande personagem. Nós tínhamos lá 20, 30 linhas de telefone, né, então era só você apertar o botão da híbrida, tinha alguém no ar para falar com você, né, então tinha essa facilidade. E aí, conversando com as pessoas, pá, 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 entrou um ouvinte. Aí falou assim, ó, eu quero ganhar um prêmio aí. Falei, ok, para você ganhar um prêmio, você tem que responder uma pergunta, mas antes eu quero saber o que você faz. Ele falou, não, eu sou estudante de marketing de uma faculdade tal, e falou o nome da faculdade, né. Eu sou estudante de marketing da faculdade tal. Falei, ok, no final eu vou falar o nome da faculdade, tá, se você deixar eu fazer esse merchandising. Diga a vontade, pode falar sempre. Porque essa história é muito interessante. Ele falou o nome da faculdade, falou o nome da professora, último ano de marketing. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, para você ganhar esse ingresso, você vai ter que soletrar a palavra merchandising. Último ano de marketing da faculdade. E ele falou o nome da faculdade e falou o nome da professora. Olha aí. Meu amigo, não é que o cara errou, ele não conseguiu soletrar merchandising. Último ano de marketing. E aí tá, pá, 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 vem, pá, acabou que ele até ganhou o prêmio. Eu dei o prêmio para ele. Tá bom. Então, uma semana depois, o diretor da FM o Dia me liga e fala, olha, eu não sei o que você fez, mas amanhã vai ter uma reunião aqui na sala da Gigi. A Gigi era presidente da FM o Dia. Amanhã vai ter uma reunião na sala da Gigi e só pediram para eu te convocar para essa reunião. Eu não sei o que você fez, mas vai dar M, vai dar M. Aí eu já me preparei psicologicamente, né, cara? Mas você já sabia que era isso? Não, não sabia, não sabia. Não tinha a menor ideia. Eu sabia que era alguma coisa que poderia provocar a minha demissão da rádio. O diretor falou comigo, olha, vai dar ruim. Aí eu já fui já preparado para ser demitido. Aí chegando lá, eram tipo 11 horas, meio-dia. Cheguei lá, me mandaram subir, não, me mandaram descer, né, porque a FM o Dia era no oitavo andar e a presidência ficava no sétimo andar, não é isso? Ficava no sétimo andar. Então me mandaram para o sétimo andar, vai lá para a sala da presidente. Falei, caramba, é a presidente que vai me mandar. Aí eu fui para a sala da Gigi. Cheguei na sala da Gigi, cara, não sei se você chegou aí na sala da presidência, lá no Jornal Dia. Foi, foi. A sala da presidente do Jornal Dia, tinha uma mesa de jantar com 20 lugares de cada lado, né? Aquela mesa de presidente mesmo, né? Para receber comitivas, né? Aí eu cheguei na sala, meu amigo. De um lado, estava toda a diretoria da FM o Dia, meu gerente, toda a diretoria da FM o Dia. Do outro lado, toda a diretoria da faculdade e a professora de marketing. Eu não sabia quem era. Do aluno que errou o merchandising. E eu não sabia, eu fui apresentado ali. Eu fui apresentado ali. Isso é sério, isso é verdade. E aí eu cheguei, já todo mundo ali, eu cheguei para, olhei para a Gigi, né? Que era presidente, e falei assim, onde eu sento? Eu sento na cabeceira. Então eu sentei na cabeceira da mesa, de um lado, toda a diretoria do Jornal Dia, o marketing, o jurídico do Jornal Dia, o jurídico da FM o Dia, e o marketing, o jurídico da faculdade, o dono da faculdade, a professora de um outro lado, e eu na cabeceira. E foi servido um almoço, tá? E foi servido um almoço. E aí todos servimos o almoço, e aí o meu diretor, o meu diretor chegou e falou assim, agora eu quero que você explique para todos nós o que aconteceu no ar. E eu tive que contar a história. e eu contei a história do merchandising, não sei o que. Meu amigo, resumindo, resumindo, quando eu acabei de contar a história, o dono da faculdade, ele fez assim, ele riu, cara. O Arapuã, o dono da faculdade do Arapuã, que é um amigo meu, que acabou virando um amigo, o Arapuã, que é o dono da faculdade Unisuan. Unisuan. Eu sei que o almoço acabou e aí, de cara, a Unisuan começou a patrocinar o programa naquele dia. Que legal, que legal. E aí a Gigi, a Gigi me chamou no cantinho, hoje a Gigi é uma grande amiga minha, a Gigi me chamou no cantinho, pra você ter uma ideia, o Tuca, que era o filho dela, que hoje é o presidente, o Tuca, era uma criança nessa época aí, era um garoto, né? E a Gigi me chamou no cantinho e falou assim, ó, você foi salvo pelo gongo, eu ia te mandar embora hoje, hoje você ia ser demitido. Você foi salvo pelo gongo. E aí eu desci já com o Arapuã pro estúdio, e a gente já fez um flash ao vivo no ar, né? Ó, tô aqui com o Arapuã, o dono da Unisuan, que não sei o quê, papapá, 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 e aí ele começou a patrocinar o programa naquele momento. Pô, que legal. E aí todo mundo chegou e falou assim, cara, você... Mas ele responde uma coisa que eu acho que vai resolver muita coisa, vai se clarear muita coisa. Quando você falou merchandising pra ele soletrar, você tirou isso da cabeça ou tava escrito mesmo pra fazer isso? Não existia script no meu programa, era tudo da minha cabeça, por isso que todo dia podia estourar uma bomba, entendeu? Por isso que eu tirava tudo da cabeça. Por isso que, de vez em quando, dava umas confusões homéricas, né? Já deu muita confusão. Eu trabalhava, eu fazia esse programa na Jovem Pan, e esse programa, na Jovem Pan, a gente trabalhava no G3 do Shopping Rio Sul, né? A Jovem Pan era ali, no G3 do Shopping Rio Sul, no FM Hall, FM Hall, né? E ficava no nível do estacionamento do shopping, né? Então o programa era à noite, o shopping fechava, né? E o programa era ao vivo. E nesse meio tempo entrou uma pessoa ao vivo, dizendo que era LGBTQ+, né? Era uma pessoa LGBTQ+, né? E tinha um Audi TT. E que trabalhava ali no calçadão da Avenida Atlântica. Tinha um Audi TT conversível. Aí eu falei, poxa, meu amigo, você tem um Audi TT conversível? Então vem aqui na Jovem Pan agora, que eu quero ver o seu carro. Meu amigo, você não tá entendendo. Deu 15 minutos. E a gente ao vivo. Ele falou assim, não, tô indo pra aí, tô indo pra Jovem Pan. Era ao vivo. Ele dirigindo, o Audi TT, a gente conversando. Em 15 minutos, chega o administrador do Rio Sul, no estúdio. Falou assim, o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Que o shopping tá fechado. O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Você pode me falar o que que tá acontecendo aqui na rádio? Porque deve ter uns 200 carros na porta do estacionamento querendo entrar no shopping. E o shopping tá fechado. Era já 10, 11 horas, era meia-noite, era meia-noite, o programa começava meia-noite. Era meia-noite e devia ter uns 200 carros engarrafados naquela subidinha ali do Rio Sul. Sabe aquela subidinha que dá no Rio Sul, né? Desculpa. Uns 200 carros ali, transformando aquela pista ali num caos. E o administrador do shopping veio no estúdio e falou assim, o que que tá acontecendo? O que que vocês tão fazendo? Porque tem todo mundo querendo entrar no shopping e querendo ver um Audi TT vermelho. Onde é que tá esse Audi TT vermelho? Mas o cara foi ou não foi? O cara nem foi, cara. Acho que ele não foi porque dava tudo congestionado. Ele não conseguiu nem chegar na rádio. Sensacional, rapaz. Demais, cara. Muito boa a história. Ô, Vitor, infelizmente, cara, estamos chegando ao final aqui, cara, desse papo sensacional. Foi um grande prazer. Demorou, mas com certeza valeu a pena a espera, cara. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Você é um cara que todo mundo, todo mundo do mercado ama você e ama o seu trabalho. Você é um cara sensacional. Parabéns pela sua iniciativa. Essa sua iniciativa é maravilhosa de trazer talentos, né? Apresentar os profissionais que ficam atrás do microfone e muitas vezes não são vistos, né? Hoje em dia tem câmera, mas muitas vezes não são vistos, só são ouvidos, né? Então, você é o cara que traz esses personagens, esses personagens pra frente das câmeras. Não é uma iniciativa minha, porque se eu fizesse e se ninguém quisesse fazer, não adiantava nada, né? Então, todo mundo como você, por exemplo, tirou o seu tempo aí pra falar. Certamente faz parte desse contexto da realização, de mostrar um pouco do que realmente nós somos, né? Quem trabalha em rádio, pra ficar eternizado. Isso, pra mim, é sensacional. Eu fico muito feliz. Ô, Vitor, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua paciência. Eu que agradeço. E sucesso cada vez mais pra você aí, cara. Vou fazer o meu comercial aqui, pô. Então, ó, estamos no ar, estamos ao vivo na Spot Brasil Radio, Brasil com Z, spotbrasilradio.com. Pode acessar o site aí. Ou então, você vai lá na lojinha da Apple, na lojinha da Google e baixa o aplicativo Spot Brasil Radio, ok? Obrigado pelo espaço, cara. Valeu mesmo. Maravilha. Senhoras e senhores, Vitor Júnior com a gente hoje aqui na Hora que a gente está falando. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Maravilha. Beijão. 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 Beijão.